Nesta semana, o Felicidade Urgente vai mostrar o trabalho social desenvolvido pelo grupo Os Invisíveis. Os voluntários estão precisando de ajuda para levar alimentos e roupas para as famílias que perderam tudo nas chuvas e caíram no início do mês de julho. Mostraremos também o projeto Baló da Halé que está se preparando para realizar um espetáculo beneficente no Teatro Alberto Maranhão e arrecadar fundos para a manutenção do projeto. E ainda você vai ver o projeto do Sesc Mesa Brasil e o trabalho solidário que os voluntários desenvolvem arrecadando alimentos para ajudar entidades sociais da capital potiguá e municípios do estado. É segunda-feira às 19h30, espero você! E aí